Hoje eu fui no novo zoológico, que chegou na nossa cidade de Brookhaven. Aqui é muito bonito, tem animais de vários tipos, desde dos grandes até dos pequenos, e cada um era mais bonito que o outro. E para conhecer todos os animaizinhos do parque zoológico, a guia irá apresentar eles para nós hoje e falar o que eles gostam de fazer e quais são as suas comidas favoritas. Já na entrada do parque zoológico, você encontra alguns animais pequenos para a população olhar. Já na parte principal do parque, aqui está a melhor parte do zoológico. Aqui fica todos os animais grandes e pequenos. No novo parque zoológico de Brookhaven, tem vários biotipos de animais, desde animais terrestres até animais aquáticos. Na entrada principal do parque zoológico, já tem uma placa avisando e explicando um pouco sobre os animais que estavam nas jaulas em exibição para a população. Os turistas que eram novos no parque tinham que tomar cuidado, porque tinham alguns animais que eram bem bravos e perigosos. O novo zoológico está localizado em uma fazenda, um pouco distante da cidade de Brookhaven. Lá qualquer pessoa pode ir para visitar e olhar os animaizinhos. E para acompanhar os turistas, no parque tem duas especialistas em animais, que entende tudo sobre eles. E é com elas que nós vamos conhecer um pouco deles hoje aqui no parque. Já na entrada principal, ela mostra para nós alguns animais roedores. Esses são alguns ratinhos que tem no zoológico. Eles são muito bonitinhos, porém tem que tomar cuidado, porque às vezes eles gostam de morder as mãos das pessoas que querem fazer carinho neles. Mas se você tiver um pedaço de queijo, eles ficam mansinhos. E como aviso, sempre é bom lembrar para as pessoas que vão visitar o parque, para elas lerem as placas, porque sempre tem aviso de perigo ao redor do zoológico. Já nessa jaula, fica os elefantes. Esses elefantes são bem difíceis de encontrar na floresta. Mas para a alegria dos visitantes, que estava presente naquele dia, a mamãe elefante tinha recém ganhado seu filhotinho. Ele era muito bonitinho. Desde de pequeno, o elefantinho já era um pouco atentado. Já na próxima jaula, as pessoas têm que tomar muito cuidado com ele, porque é um animal muito bravo. Nessa jaula mora o grande tigre. O tigre é alimentado com carnes, porque ele é um animal carnívoro. Mas no momento que, a guia estava apresentando ele para nós. O grande tigre estava tirando seu soninho dentro da sua casinha. Eu gosto muito desse animal. Acho ele muito bonito e bem forte, mas além de carnes. A dona do zoológico às vezes dá umas frutinhas para ele se manter saudável. Um pouco na frente da jaula do tigre, aqui fica o querido e conhecido como Scúbido. Ele é bem conhecido nos desenhos animados. Eu simplesmente amo ele e fiquei muito feliz quando vi ele ali no parque zoológico da cidade. Na jaula ao lado do querido Scúbido, ficavam as girafas e os coelhinhos. Nesse momento, os coelhinhos e a girafa estavam no seu horário de alimento. Todos eles estavam se alimentando com suas comidas favoritas. Era até bonitinho de ver os coelhinhos ali sentadinho comendo. A girafa estava mais os coelhos dentro da mesma jaula, porque eles não são bravos. E a girafa e os coelhinhos eram os melhores amigos, eles gostavam de ficar juntos. Mas o amigo touro queria ficar com eles, porém o touro não poderia ficar com eles, porque ele poderia machucar eles com os seus chifres pontudos. Depois que a guia mandou o touro ir para sua jaula, ela apresentou para nós um aquário muito legal. Aqui ficava o grande tubarão branco, porém ele era azul. Eu não sei o porquê ele era azul, sendo que o seu nome era tubarão branco, talvez ele era da Shopee. Mas ele era um tubarão muito grande, e precisava ter muita água para ele poder nadar. Essa foi uma das partes que mais gostei de conhecer aqui no Parque Zoológico. Depois que a nossa querida guia ter falado tudo sobre os tubarão, ela apresentou para nós um dos animais mais conhecidos no nosso país, que é a onça-pintada. O seu habitat natural é na floresta, e ela se alimenta de outros animais. Por isso que ela não pode ficar junto com os demais animais. Porque ela é bem perigosa e muito forte, comparando aos animais do parque, eu simplesmente amo a cor dela. Já na outra parte do Parque Zoológico, eu vi pela minha primeira vez o Ornitorrinco. Ele fica junto com os patinhos, nadando na sua piscina bem tranquilos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Ornitorrinco. Ele é um mamífero que é semi-aquático. Porém, ele ama ficar passando seu tempo, nadando com seus amiguinhos. E ao lado da jaula do Ornitorrinco, fica a querida avestruz. Ela é de uma espécie de ave não voadora, porém tem umas penas muito grande. E ela amava ficar dançando, enquanto as pessoas passavam para visitar os animais do Parque do Zoológico. E além das pernas grandes, ela tinha um pescoço muito comprido. Se algum turista tivesse alguma pergunta referente aos animais, era só pedir para nossa querida guia, que ela ia explicar tudo sobre o animal para você. Ela entendia de tudo sobre eles, e já trabalhava em zoológico há muitos anos. Eu simplesmente gostei muito de vir conhecer os animais que ainda nunca tinha visto. Esse zoológico é simplesmente incrível. Ele é bem grande e tem vários animais diferentes para você vir aqui conhecer. Agora comenta aqui nos comentários. Qual é o seu animal favorito? Hoje eu fiz um encontro de motos com a galera da cidade. O encontro era no posto de gasolina. Você poderia ir com qualquer moto para o encontro de hoje. Todas as motos eram muito bem-vindas. Tinha moto de tudo que é jeito no encontro de hoje. O objetivo desse encontro era ensinar os moradores de Brookhaven a dar grau com suas motos. Tinha pistas apropriadas para isso. O percurso para os iniciantes do grau era bem fácil de fazer. Todo mundo conseguia aprender a empinar aqui no nosso encontro. Além da pista do grau, a galera estava colocando as suas motos, que é caro em exibição. Qualquer um morador da cidade poderia vir aqui no evento e olhar as motocicletas. Para quem não queria aprender a empinar, tinha até uma galera consertando carros e moto. Caso estivesse alguma coisa de errado com o seu veículo, era só você dar uma passadinha na mecânica. Além da mecânica, tinha algumas lojinhas vendendo peças modificadas para sua moto e carro. Aqui você encontrava qualquer tipo de peça que você precisar. Para quem estava aprendendo a empinar, e era a sua primeira vez, os iniciantes teriam que vir para a pista do grau mais curta. Essa daqui era para quem estava aprendendo a empinar hoje, o percurso para os iniciantes era bem tranquilos. Já na outra pista que era maior, essa já era um pouco mais complicado. De eles completar o percurso, porque tinha alguns obstáculos para dificultar os piloto. Para quem já sabia empinar um pouco, teria que treinar nessa pista. A galera já estava fazendo fila para treinar no percurso. Cada vez chegava mais gente no evento. Tinha até umas pessoas, que era muito boa no grau. Tinha gente que mandava muito bem nas manobras. Tinha até um pessoal, que conseguia empinar engarupado. Para você empinar engarupado, você tem que ser muito bom, e principalmente passar por esse percurso empinando. Ele é tão bom que não derrubou o seu colega que estava atrás com ele. A galera mandava super bem, tinha pessoa que parecia que era profissional em empinar as moto. Eu já estava gostando de ver eles passarem empinando pelo percurso. Já esse daqui, ele foi empinando sem as mãos no guidão. Esse daqui era muito bom nas manobras. Para os profissionais do grau que estava no evento, a galera estava dificultando o percurso para ele, porque a galera estava tentando fazer ele cair. E não conseguir completar o percurso empinando. Mas ele era muito bom. Ele foi até de ré com a sua motinha. Mesmo o pessoal atrapalhando ele, ele conseguiu completar a trajetória empinando. E ainda para dificultar mais ainda, ele foi de ré. Eu simplesmente gostei do evento de moto de hoje. Agora comenta aqui nos comentários, se você ia conseguir completar esse percurso empinando. E se você quiser ir no próximo evento, já deixa o like e comenta o seu nick Dorablax. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti